Mas a vida continua e eu vou estar sorrindo Isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar Preciso ser, mas eu vou continuar Sorrindo, sou o mais forte Vou viver bem melhor Hoje o sonho acabou Mas a vida continua e eu vou estar sorrindo Isso não quer dizer que eu não posso mais sonhar Preciso ser, mas eu vou continuar Sorrindo O ferido que esforgaram na minha alegria Virou o sonho com cada uma de vocês Sorrindo, sou o mais forte Sonho faz o dia em que a vida Acabece com a saz Sorrindo, sou o mais forte Vou viver bem melhor Hoje o sonho acabou Mas a vida continua e eu vou estar sorrindo Mas a vida continua e eu vou estar sorrindo Isso não quer dizer que eu não posso mais sonhar Preciso ser, mas eu vou continuar Sorrindo, sou o mais forte Avidão, sou o mais forte Se inscreva no canal.